Estou de volta com mais um vídeo aqui da cidade de Canaã, dos Carajás. Essa é a quarta rotatória de quem vem da cidade de Redenção. Eu já passei aqui por essa avenida, fui até o centro. E nesse vídeo eu vou mostrar mais uma área nova que foi criada aqui. A referência é próxima à prefeitura. Mas é esse lado aqui da direita, que é um espaço novo. Essa avenida tem estacionamento desde o início, da primeira rotatória, até chegar, atravessar toda a cidade. Olha aqui o espaço. Esse à direita aqui. E sempre com diferencial. Canaã criando espaço público e oferecendo também o estacionamento. E na parte da frente é mais estacionamento para motos e também para veículos, outros veículos. Mas tem o estacionamento ali na parte de trás. Vai ficar muito bacana aqui, essa praça de alimentação, funcionar mais no final da tarde e à noite. E quando eu comecei a mostrar a cidade de Canaã, ainda não mostrei no período da noite. Gostaria sim de mostrar, mas hoje não vai ser possível ficar. Acredito ser muito bonito aqui no período da noite. Mas quem sabe um dia vai dar certo aí. E estar aqui à noite e também mostrar a cidade. Dessa vez eu vou ficar devendo de mostrar o lago da prefeitura aqui de Canaã. Seguindo nesse sentido, você atravessa pelo centro de Canaã e segue para a cidade de Parauapebas. Se você gostou de conhecer Canaã do Alto, inscreva-se no canal e compartilhe.